Teve um pessoal que tá me pedindo pra reagir a mais Zeca Afonso e é com muita felicidade que eu realizo os pedidos de toda essa galera, cara, é muito bom, Zeca Afonso é muito bom de se ouvir. Há um tempo atrás eu até reagia a uma versão da música que a gente vai ouvir agora, mas com o pessoal da Universidade de Coimbra, mas nada como um original, né? Portanto, se você clica aqui, você vai ouvir comigo a minha mãe de Zeca Afonso. Caso você não me conheça, meu amigo e minha amiga, eu sou o Johnny do Carmo, muito prazer. Eu sou músico, sou historiador, sou professor, tô sempre compartilhando aqui a boa música, a boa cultura, vídeos enriquecedores, vídeos divertidos, engraçados, enfim, tudo que é culturalmente relevante tá aqui no canal do Johnny do Carmo. A única coisa que não tem aqui é preconceito e desrespeito, porque o resto vale tudo. E com a ajuda da Muvol, que faz os meus vídeos ficarem bonitos assim, do jeito que você tá vendo, meu amigo, fica gostoso de assistir, é com a edição da Muvol, cara, e a Muvol pode ajudar muito você também. Se você tem um vídeo aí precisando de edição, não sabe direito como que trabalhar com a imagem, deixar o vídeo mais clarinho, mais bonito, com cores mais realçadas, chama a Muvol, hein? O Rafael é o mestre da edição, ele vai deixar seu vídeo da hora. Se você entrar aqui na descrição, você já vê o Instagram da Muvol, vai lá, fala com ele e tudo vai ficar bem, tá certo? E ó, o precinho é bem pequeno, vale a pena, até parece que é mentira o preço que ele cobra de tão bom que é. Mas vamos lá, hein? Vamos ouvir Zé Cafonso, então vem comigo! Essa é uma música que, se eu não tô bem enganado, ela é do primeiro disco. Do Zeca Afonso, e dá pra notar a diferença da voz dele, o timbre da voz dele, ele é totalmente diferente, é que ele era bem mais jovem, né? Ainda nos anos 60, e eu já tinha ouvido muita coisa aqui, muito material do Zeca Afonso, porém, já com ele um pouco mais velho, mais experiente, e dá pra ver aqui o tamanho da transformação que foi a voz dele, né? Interessante, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais disso. Quem tem uma, mãe, tem tudo Quem não tem, mãe, não tem nada Ele tinha uma voz muito mais aguda ainda, né? Uma voz mais jovial mesmo, né? Ao passo que ele foi ficando um pouquinho mais velho, a voz dele deu uma encorpada, ficou um pouco mais grave, assim, né? Porém, ele não mudou a técnica que ele usava pra cantar, né? Ele continuava fazendo muito vibrato, tinha uma expressividade muito grande na voz, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, né? A letra dessa música aqui é muito simples. É uma música que tem uma letra muito, muito, assim, simples de verdade, né? Ela não tem aquela qualidade poética, ela não é cheia de jogos, de palavras, de coisas, de ditados difíceis. Mas a simplicidade dela é que, na minha opinião, torna ela tão bela, sabe? Pra falar da mãe, você não precisa usar palavras tão difíceis, tão complicadas, né? Basta demonstrar o amor que você sente, assim, de uma forma pura. Como o José Afonso fazia aqui, né? Nessa música. Música E o arranjo dessa música também é bem simples, né? Ela é um violão e uma voz, mais nada, né? Ou guitarra acústica, dependendo da região em que você tá. A gente aqui no Brasil tá mais acostumado a chamar esse instrumento de violão. Seis cortas, né? Ele é um instrumento muito versátil, né? Você pode fazer muita coisa diferente com apenas um violão. E o José Afonso optou por esse arranjo simples, dedilhado, o que me lembra muito, sabe? Aqueles cantores que eram tão populares nos anos 60, que faziam músicas mais críticas, mais ácidas, né? Usando só um violão e o importante era a mensagem, sabe? Tipo, Bob Dylan fazia isso muito bem. Lá nos Estados Unidos e tantos outros cantores daquela linha hippie, né? Que sim, tinham canções de protesto ou de intervenção também, como se diz mais em Portugal. Em Portugal se fala mais cantores de intervenção. Aqui no Brasil a gente chama de protesto. Música de protesto, mas na sua essência, mudando a palavra uma ou outra aí por causa da região. Então, a essência é a mesma, né? Nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, esse tipo de música é conhecida como folk, né? Um negócio folclórico, né? É maravilhoso, né? É um estilo de arte que infelizmente hoje em dia já não se faz mais tanto, né? Até tem um artista ou outro que tenta resgatar esses valores, mas hoje em dia isso está meio perdido, na minha opinião, né? Mas é maravilhoso a gente voltar no tempo com essas músicas, né? Volta numa época em que as coisas eram muito duras, muito difíceis. A gente tem que lembrar também o momento em que Portugal estava, historicamente, na época em que essa música surgiu, em que o Zeca Afonso surgiu pra música portuguesa e daqui a pouco também a gente vai falar disso. Quem não tem, mãe, não tem nada, quem a perde é pobrezinho. Quem não tem, mãe, não tem nada, quem a perde é pobrezinho. Quem não tem, mãe, não tem nada, quem a perde é pobrezinho. Maradão, 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 mar quanto essa, né? Pesada no sentido, assim, de emocional, da carga emocional que essa música tem, meu amigo, a gente sente a dor do intérprete quando escuta. Realmente não é uma música fácil de se ouvir, né? Também não deve ter sido fácil de ser feita, de ser escrita, de ser cantada pelo Zeca Afonso, lá nos anos 60, né? Então isso tem que ser falado aqui, né? Bom, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do contexto histórico aí em Portugal nessa época aí, mas a gente já, né? É uma música muito melancólica, né? A gente já fica nesse clima um pouco mais sombrio mesmo, eu diria, né? Mais tenso quando escuta essa música. Mas é maravilhosa, não é... Tô falando isso não é por um motivo ruim, pelo contrário, né? Ela aflora mesmo as nossas sensações, e é isso que é arte, né? Afinal de contas, na minha opinião, a arte é pra isso, é pra transformar a pessoa. Se você ouve alguma coisa, vê alguma coisa artística aí, isso não te traz nada, né? Não te traz uma emoção, pode ser, não precisa ser melancolia, mas pode ser qualquer outra sensação de alegria, pode ser uma sensação de euforia, de raiva, enfim. Se a música ou alguma outra manifestação artística não te trouxe nenhuma sensação dessa, meu amigo, então não é arte, na minha opinião, ela não serve pra arte, né? Se ela não transformou de alguma forma aí, não te deixou em um estado de espírito diferente, então não é uma arte, ou não é arte pra você, ou pra mim, enfim. Estou sozinho no mar ao ar, sem medo, à noite serrada. Estou sozinho no mar ao ar, sem medo, à noite serrada. Oh, minha mãe, minha mãe... Oh, minha mãe, minha mamãe... Muito bom, viu? É uma música que aparentemente está falando da mãe, e está mesmo, né? Da dor de perder uma mãe, de estar com aquela sensação de vazio, uma música bem complicada, assim como era também um momento em que essa música foi escrita, né? Portugal vivia uma ditadura terrível, violentíssima, momentos difíceis, né? E o senhor Zé Cafonso, como professor, que era um intelectual, ele era, assim, muito sensível a esse momento político português, todo mundo sabe, né? A importância que ele teve na história da luta política de Portugal, da luta contra a ditadura, eu costumo falar isso, às vezes tem algumas pessoas que se ofendem com o que eu falo aqui, mas pra mim nenhum tipo de ditadura faz bem, meu amigo, nenhuma, seja ela de direita ou de esquerda, a opinião do próximo sempre tem que ser respeita, né? O Zé Cafonso sempre lutou muito a vida dele inteira pelo respeito à diversidade de opiniões, né? Pelo menos foi essa conclusão que eu cheguei ao... Segundo os meus estudos aqui, eu pesquisei um material bastante relevante sobre a vida dele, inclusive eu tô até já preparando aí em breve um vídeo contando a história dele, né? A história de luta dele e tudo mais. Eu acho que ele é um personagem que é uma das figuras mais importantes da música portuguesa e faz uma falta enorme até hoje, né? O Zé Cafonso, que é uma figura incrível, né? Cada vez que eu estudo mais sobre ele eu fico ainda mais admirado do talento, da coragem dele. Enfim, né? É um espetáculo de artista. E um espetáculo também, meu amigo, é esse vídeo aqui e você deixar o seu gostei. Isso sim é um espetáculo. Isso me deixa muito feliz. E o YouTube também entende que este vídeo é bom, que vale a pena e vai entregar ele pra mais gente. Aí mais gente vem ver o vídeo e conhecer o canal do Johnny do Carmo e eu ganho mais amigos e me motiva em trazer pra você ainda mais vídeos. Então deixa seu gostei, compartilha nas suas redes sociais e por falar em redes sociais, meu amigo, vai estar aqui na descrição também os meus Facebook, Instagram, tudo aí pra você entrar lá pra você me mandar mensagem, até PayPal também, se você quiser mandar um recadinho pra mim lá, uma sugestão. Enfim, fica à vontade, tá bom? Eu vou chegar pro lado de cá pra te deixar com uma dica de vídeo pra você continuar curtindo o canal do Johnny do Carmo. Se você gostou desse vídeo agora, esse aqui você vai gostar mais ainda, eu tenho certeza. E eu te vejo num próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. E fui!